Música Olá pessoal, eu sou o Costinha e hoje trago aqui um vídeo com informação sobre o primeiro giveaway do canal Drone Lovers Eu ontem estava a pensar o que é que eu posso fazer para dar algo de volta às pessoas que veem meus vídeos que acompanham o meu canal E acho que nada melhor do que eu oferecer uma coisa que eu gosto muito também E como o nome do meu canal indica, eu vou oferecer um drone Quem viu os meus vídeos, viu o review deste drone há relativamente pouco tempo, é o JJRCH98 Custou-me 25€ na Gearbest, é um drone da categoria brinquedo, mas é um drone super divertido Ele tem 3 velocidades de voo e na terceira velocidade, nos 100%, ele torna-se um drone super rápido, super divertido E o que é que vocês têm de fazer para se candidatarem a levar o H98 para casa? É simples, este é o vídeo do giveaway, portanto a única coisa que vocês têm de fazer é fazer like neste vídeo E deixar um comentário a dizer, Costinha, eu quero este drone Subscrevam o meu canal, façam like neste vídeo, comentem, Costinha, eu quero este drone E quando o meu canal atingir a fasquia dos 1000 subscritores, o H98 vai para a casa de um de vocês Apenas uma pequena ressalva, há muita gente que faz e-mails falsos, para fazerem subscrições falsas, para se candidatarem aos giveaways Isto aqui não vai pegar, não vai rolar Eu vou terem atenção se as subscrições que estão acontecendo no meu canal são válidas Se são pessoas que veem os meus vídeos, que fazem gosto dos meus vídeos, que comentam os meus vídeos E essas pessoas sim, vão estar habilitadas a levar o H98 para casa Portanto já sabem, subscrevam o meu canal, façam gosto neste vídeo E comentem, Costinha, eu quero este drone E quando o meu canal chegar aos 1000 subscritores, o H98 vai para a casa de um de vocês Para vocês poderem se divertir também Portanto já sabem pessoal, um grande abraço do Costinha e fiquem bem, tchau Costinha, eu quero este drone Drone, 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 drone